Olá, boa tarde. Os trabalhadores em educação do Estado fazem paralisação por três dias de hoje até quinta-feira. A mobilização ocorre em todo o país. Em Porto Alegre, no entanto, os professores decidiram não interromper as aulas em algumas escolas. A categoria luta para que o piso salarial nacional seja remuneração básica, com vantagens e benefícios incidindo sobre o valor. Salas de aula e corredores vazios na Escola Estadual Infante Dom Henrique. Em reunião, professores decidiram aderir à paralisação convocada pelo CEPERS até quinta-feira. Portas fechadas também no Colégio Júlio de Castilhos. Cartazes foram colocados na entrada para avisar os mais de dois mil alunos sobre os dias sem aula. Paralisaram até por todo um contexto histórico e social que está vivendo a educação pública no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, pela questão do aumento da carga horária de trabalho, pela questão do arrocho salarial, dificultando muitas vezes até o trabalho do professor em sala de aula. Entre as reivindicações da categoria está o cumprimento da lei do piso. O CEPERS afirma que a defasagem salarial chega a quase 70%. A paralisação também é contra a união de turmas nas escolas, a terceirização e o parcelamento dos salários. Mas a greve é parcial. No Colégio Estadual Presidente Roosevelt, a decisão foi de manter as aulas, assim como na Escola Duque de Caxias. A escola não vai paralisar. Alguns professores vão na Zonaldo Julinho, que tem uma reunião, e outros vão na Assembleia de sexta-feira. Conseguiram se organizar, se dividiram, para que os alunos não tenham prejuízo nenhum. Em nota, a Secretaria da Educação disse que o governo está fazendo todos os esforços para recuperar o equilíbrio financeiro do Estado, condição necessária para melhorar a qualidade dos serviços públicos e a remuneração dos servidores. Os rumos da greve serão discutidos em Assembleia do Magistério na próxima sexta-feira. Tarde de sol com a presença de algumas nuvens em Porto Alegre. Não deve chover. Máxima de 31 graus. Tempo parcialmente nublado também em Novo Hamburgo, onde os termômetros marcam 30 graus. Mesma condição em Tramandaí, no litoral norte, que terá temperatura na casa dos 29 graus. E começou hoje o julgamento em segunda instância do processo criminal do caso Rodin. O Tribunal Regional Federal está votando as apelações das defesas dos 29 réus condenados em primeiro grau no processo principal. E agora, a análise do tribunal será em segunda instância. Em 2016, o caso completa nove anos. O julgamento ocorre a portas fechadas e a expectativa é de que dure mais de um dia. A novidade é que este será o primeiro da sétima turma do TRF-4, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que prevê que um réu condenado em segunda instância possa ser preso. Entre os condenados, 23 já contabilizam um pena em regime inicialmente fechado. O caso Rodin começou em 2007, quando o Ministério Público Federal e a Polícia Federal comprovaram a existência de um esquema que envolvia o uso de fundações ligadas à Universidade Federal de Santa Maria. E na quarta fase da operação desmanche, uma pessoa foi presa no bairro Agronomia, região leste de Porto Alegre. O objetivo é coibir, através da intensa fiscalização, o comércio ilegal de automóveis. O estabelecimento foi visitado pela Força-Tarefa, que foi visitado pela Força-Tarefa, não estava regularizado no DETRAN. Policiais encontraram peças que pertenciam a veículos roubados ou furtados. Desde agosto do ano passado, a legislação federal obriga os desmanches a estarem vinculados aos estados. As notas fiscais de cada peça devem estar incluídas no sistema informatizado. Em quatro fases da operação, já se encaminharam para a destruição 176 toneladas de peças sem procedência. No total, oito peças foram presas. Trocas, devoluções, reembolso. Você tem direito a reclamar de produtos e serviços inadequados. E no Dia Mundial do Consumidor, a TV Unicinos, nossa parceira em São Leopoldo, orienta como acessar a justiça para cobrar relações comerciais. Você costuma os seus direitos ou prefere não se incomodar? Matheus fica com a primeira opção. Desde 2007, ele já soma 14 reivindicações junto à justiça. Eu falei assim, chega, eu não vou mais deixar passar nenhuma injustiça, eu vou fazer valer meus direitos. E de lá para cá, realmente não deixo passar nenhuma. Eu quero que as empresas me respeitem e quero que elas tenham esse exemplo para que elas respeitem também as outras pessoas. As operadoras de telefonia estão entre as principais queixas de Matheus. Já foram oito no total. E foi justamente uma cobrança indevida de pacotes de serviços para o celular que levou o Tiago a procurar o Procon pela primeira vez. Mas não é por esse valor que eu vim, né? É mais porque é um abuso eles fazerem esse tipo de coisas. Matheus e Tiago não estão sozinhos. Para se ter uma ideia, a telefonia liderou a lista de reclamações em 2015 em todos os Procons do país, de acordo com um levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Um problema com uma operadora já fez Célia parar no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A gente se sente humilhado quando acontece isso aí. A gente não é nada. E cada vez mais eles estão pisando em cima da gente, né? Então a gente tem que revidar, mostrar que está vivo ainda. Procura ainda existir, ver se existe justiça. E existe. O Código de Defesa do Consumidor, criado há 25 anos, abrange uma variedade de assuntos do dia a dia e serve como uma ferramenta fundamental para fazer valer os direitos. Embora o consumidor tenha direitos garantidos, há também deveres a cumprir. Antes de comprar qualquer bem ou contratar um serviço, é preciso estar informado sobre as reais condições do que foi oferecido, utilizar corretamente o que foi adquirido, além de estar atento aos termos do contrato assinado. Então, muitas vezes, quem está vendendo aquele serviço, ele vai falar a parte boa do contrato, né? Então o consumidor tem que questionar também, olha, esse contrato pode gerar uma multa de fidelidade, se eu quiser cancelar, como é que eu faço? Se no meio desse procedimento, ah, eu não gostar do serviço, eu vou ter essa multa de rescisão, eu vou ser obrigado a pagar. Com esse cuidado, é possível tomar uma decisão mais consciente na hora da compra. E se surgir um problema, a orientação é tentar resolver junto ao fornecedor de produtos e serviços, sem esquecer dos prazos de reclamação. 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 dias para os produtos ou serviços duráveis. Caso não seja suficiente, o consumidor deve procurar a unidade mais próxima do Procon. E à medida que a Páscoa vai se aproximando, as pessoas começam a ficar de olho no preço dos ovos de chocolate. E o Inmetro também está de olho, mas na qualidade dos ovos de Páscoa e nos brindes que cada vez mais são colocados dentro dos produtos. Nos supermercados, como qualquer consumidor, o Inmetro recolhe amostras dos principais produtos consumidos na Páscoa para análises, tanto de marcas tradicionais como das artesanais. No laboratório, toda a amostragem de um mesmo modelo de ovo de Páscoa é primeiro pesada completa para verificar o peso bruto. Depois, as técnicas retiram tudo o que não é chocolate, pacote, brinquedo e até o papel que envolve o ovo. A nova pesagem é destes itens. Descontado o valor, o Inmetro atesta se o peso líquido indicado na embalagem está correto. Nos últimos anos, o teste tem indicado que os fornecedores garantem até mais chocolate do que anunciam. Dificilmente nós vamos encontrar um produto faltando peso, mas mesmo assim o nosso trabalho é rotina. As empresas cada vez mais se preocupam com o controle de qualidade e justamente para atender a legislação do Inmetro. Só que o chocolate já deixou de ser o maior atrativo dos ovos de Páscoa para as crianças. Por isso, cuidado com os brinquedos, que devem conter neles e não na embalagem do ovo o selo do Inmetro. Este é um atestado de segurança em relação a toxicidade, ruído, arestas cortantes, entre outros. E os pais devem estar atentos para produtos muito baratos que falsificam o selo, já que no Brasil, há quase 15 anos, todo brinquedo nacional ou importado precisa ter a certificação. Qualquer falsificação está relacionada a preço, né? Geralmente se falsifica para se lucrar e não para se comercializar um produto seguro. Se você não compra em estabelecimentos comerciais ou desconfia, confia, não compre. Denuncie também, nós temos ouvidoria, não compre. Às vezes o barato vai sair caro porque você vai parar no hospital, vai ter medicação, a criança pode ficar doente e não vale a pena. A cesta básica de Porto Alegre subiu 1,9% em janeiro na comparação com dezembro, somando R$ 432,64. O valor representa 56% do salário mínimo. Conforme levantamento do Diese, a alta foi puxada principalmente pelos preços do açúcar, do leite, do óleo e do feijão. No sentido oposto, o preço da batata foi o que registrou a maior queda no período. Nessa feira, parcialmente nublada, a instável no norte do estado. A manhã foi parcialmente nublada em Caxias do Sul. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura de 29 graus. Mesma temperatura em Passo Fundo, onde o sol predomina com a presença apenas de algumas nuvens. Pouca nebulosidade em Juí, com máxima atingindo a casa dos 32 graus. Está afindando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno, e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensine o cavalo manso, mas boto o laço nos tempos. E em instantes, Gaúcho cria vaso ecológico que impede o acúmulo de água e a proliferação do Aedes aegypti. Aedes aegypti. Aedes aegypti. A fronteira oeste não deve registrar chuva nesta terça-feira. Em Uruguaiana, faz sol entre nuvens. Temperatura na casa dos 32 graus. Tarde parcialmente nublada também em São Borja, onde os termômetros sobem mais e registram 34 graus. Clima semelhante em Alegrete, onde a nebulosidade será baixa. A máxima chega na casa dos 32 graus. E a criatividade também é um importante aliado no combate ao Aedes aegypti. Um exemplo é um gaúcho que acaba de inventar um vaso que impede o acúmulo de água e assim evita a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A ideia de criar um vaso de planta anti-mosquito e ecológico é desse aposentado. Compacto, o recipiente não dá vez para o Aedes se proliferar. Nem por isso folhagens e flores ficam sem água. O seu Clóvis pensou num submarino para desenvolver esse protótipo que não tem prato. Na verdade, aqui na base do vaso, o que há é uma espécie de escotilha. Né, seu Clóvis? Explica para nós como é que então funciona. Você vai colocar água? Tudo bem. Eu vou colocar água aqui e vocês vão ver que essa água vai sair pelo orifício aqui, que é uma espécie de um ladrão. Todo o excesso da água sai por aqui. O excesso de água está saindo aqui nesse buraquinho. Agora, realmente, com esse vaso aqui, não tem como o mosquito chegar perto ou tentar colocar os seus ovos na água? Não tem porque tem esse medidor aqui, que ao mesmo tempo é uma tampinha, né? Ele fecha o orifício, né? Então não tem. E aqui em cima também não tem porque tem a planta, tem a terra. O protótipo foi patenteado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Agora, o inventor espera interessados para fabricar o vaso com material e tamanho variados. Balanço da Secretaria Estadual de Saúde registra 202 casos confirmados de dengue no Rio Grande do Sul. As 10 cidades com maior número de suspeitas da doença ficam na região noroeste. Na capital, o Grupo Hospitalar Conceição realizou atividade com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, para apresentar a campanha Zika Zero, com ações de combate ao mosquito e atenção aos casos de microcefalia. O assunto agora é automedicação. Ter uma farmacia em casa é algo muito comum, mas não é recomendado. Segundo pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, 13 em cada 4 brasileiros tomam medicamentos por conta própria. E isso pode diminuir a eficácia desses remédios, além de ser um risco à saúde em caso de dosagens erradas. A reportagem da Web TV Sul, nossa parceira na cidade de Santa Rosa, nos mostra dicas e cuidados para evitar a automedicação. A facilidade de acesso à internet e as propagandas na televisão influenciam na hora de pesquisar sobre medicamentos. Os brasileiros estão entre os que mais se automedicam no mundo. A maioria dos homens procuram por anabolizantes e as mulheres remédios para emagrecer. De acordo com a farmacêutica Karine Lavarda, a automedicação traz riscos para a saúde. O que difere um medicamento de um veneno é a dose. Procurar um médico, de preferência, para fazer uma desintoxicação, uma lavagem intestinal. Aqui, na farmácia, a gente vende só com a prescrição médica. Tanto os medicamentos controlados de tarja preta, tarja vermelha e os antibióticos. Medicamentos controlados são vendidos só com receita médica e são armazenados em local restrito. Somente a farmacêutica pode autorizar este tipo de venda. Analgésicos e antitérmicos, assim como paracetamol, dorflex e diclofenaco, são os mais procurados nas farmácias. Algumas pessoas possuem alergia aos componentes da fórmula de determinados remédios e não sabem disso. É importante ficar atento aos sinais que o corpo mostra. Porto Alegre tem um novo hospital dedicado exclusivamente ao câncer, no atendimento privado e de convênios. O Grupo Mãe de Deus anunciou hoje o início das operações da unidade, que vai contar com a ampliação dos serviços atuais e o investimento nas mais novas tecnologias de diagnosticar o tratamento do câncer. O Grupo Mãe de Deus apresentou o projeto que tem como conceito o acolhimento de pacientes e familiares desde a prevenção até o pós-tratamento. Ainda neste ano, o Hospital do Câncer Mãe de Deus vai contar com a adequação do prédio do centro clínico para abrigar 30 consultórios clínicos, uma unidade de tratamento quimioterápico e a instalação de um novo PET-CT, equipamento que permite o diagnóstico precoce do câncer, tecnologia que foi trazida para o Estado de forma pioneira pelo Grupo Mãe de Deus. O investimento de 70 milhões de reais segue na segunda etapa com adequações nas áreas assistenciais e de internação e na terceira fase com a construção neste terreno de uma nova torre, ampliando o espaço físico do Hospital do Câncer. Como cada vez mais existem recursos que ampliam as possibilidades de recuperação e inclusive, especialmente a possibilidade de cura, nós queremos trazer todo esse arsenal com o que existe de melhor no mundo e com recursos humanos extremamente qualificados para que o hospital possa cumprir com esse papel com a sociedade gaúcha brasileira e particularmente com a sociedade gaúcha, porque nós temos aqui uma das maiores incidências do câncer na população. Foi apresentada ontem pelo prefeito José Fortunati a primeira etapa da nova iluminação do Centro Histórico de Porto Alegre. As lâmpadas de LED já instaladas na Avenida Mauá marcam o início das obras que devem mudar o visual do centro da capital gaúcha. As luminárias com tecnologia de LED apresentam uma redução no consumo de mais de 30% e mantêm um nível de iluminação igual ao que existe atualmente. O consórcio que venceu a licitação tem 150 dias para finalizar a obra. O sol predomina no centro do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, tendência de tarde ensolarada. A temperatura alcança os 32 graus. Tarde parcialmente nublada em Santa Maria e termômetros marcando 28 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o sol aparece entre nuvens. Veja a seguir, italianos gravam em Santa Maria filmes sobre a saga da colonização na região central do estado. E também, memórias e confidências. Ex-presidente do Grêmio, Fábio Koffi, lança sua biografia nas ruínas do Estádio Olímpico. Ex-presidente do Grêmio, Fábio Koffi, lança sua biografia nas ruínas do Brasil. E agora o esporte no canal aberto com Farid Germano Filho. Tudo bem, Farid? Tudo bom, Clarissa? Tivemos um lançamento importante ontem de um livro do Fábio Koffi, o ex-presidente do Grêmio. Fala um pouco mais. Vamos falar sim, com certeza, Clarissa. O presidente Fábio Koffi lançou um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro. Mas antes de falar do presidente Fábio Koffi, eu queria falar a respeito do segundo circuito Praça da Juventude de Vôlei de Praia de Novo Hamburo, que está bombando. Se você quer mais informações a respeito desse segundo circuito, você adquire as informações pelo telefone 35, na tela aí, 35-86-6710, código de área 51. A competição será dividida em dez etapas com duplas femininas e masculinas. Até a próxima quinta-feira estão abertas as inscrições. E agora, Clarissa e telespectadores, falando a respeito do presidente Fábio Koffi, grande presidente Fábio Koffi, grande presidente do Grêmio, presidente das maiores conquistas do clube, líder do Clube dos 13, que está na história do futebol brasileiro, lançou o livro Memórias e Confidências, o que faltou esclarecer. Confira na reportagem. Ana é conselheira do Núcleo de Mulheres do Grêmio. Para a sessão de autógrafos de Fábio Koffi, ela se vestiu de azul e, além do livro, trouxe a bandeira tricolor. A bandeira e o livro é uma honra muito grande esse momento, estou muito emocionada. E toda fardada, toda de azul. Toda fardada, sou conselheira do Grêmio, pertence ao Núcleo das Mulheres Gremistas também, ao Grêmio Imortal. É uma grande honra pegar o autógrafo desse grande homem que representa tanto para o nosso Grêmio. Assim como Ana, outros tantos gremistas foram à antiga loja Grêmio Mania, no Estádio Olímpico, para a sessão extra de autógrafos do eterno presidente gremista. O Renato e ele são os maiores representantes, né? Para nós, gremistas, não tem, assim, é uma emoção imensa. O Fábio Koffi é o mito da torcida gremista, ele tem todo o nosso afeto, todo o nosso carinho. E é o eterno campeão imortal, assim como o clube, né? O livro Memórias e Confidências, o que faltou esclarecer, é baseado em depoimentos que o dirigente gremista deu a Paulo Flávio Ledur e Paulo Silvestre Ledur. São detalhes dos momentos mais marcantes da história do clube. Me toca muito. Eu sou uma pessoa muito emotiva, sensível aos fatos, sensível às pessoas. E aqui me traz recordações que eu talvez tenha vivido meus olhos e sanos da minha vida aqui dentro. Koffi também falou sobre o complexo e sigiloso processo de construção da arena. As circunstâncias jurídicas, negociais, eram tremendamente prejudiciais ao Grêmio. Fronto dessa negociação, com o sigilo que se guardou, com o que se sofreu, já lá vão três anos, fomos surpreendidos com a operação Lava Jato. Mas agora estamos negociando diretamente o presidente atual do Grêmio, doutor Lomindo, seguindo no mesmo plano que traçamos, está negociando diretamente com os bancos. Eu achei... a conclusão é próxima. Toda a renda dos direitos autorais do livro será revertida para o Instituto Geração Tricolor, o braço social do clube que atende crianças que vivem no entorno da arena do Grêmio. A terça-feira não deve registrar chuvas no sul do estado. Céu parcialmente nublado em Bagé, com temperatura em torno dos 32 graus. Em Pelotas, o sol também aparece entre nuvens e os termômetros registram 28 graus. Mesma condição em Rio Grande, que terá máxima de 27 graus. Cultura. A cidade de Santa Maria foi um dos locais escolhidos para as gravações de um filme italiano que terá circulação mundial. As cidades de Jaguaris, Sobradinho e a região da 4ª Colônia também foram selecionadas pela produção. A TV Unifra, nossa parceira em Santa Maria, traz mais informações sobre o longa-metragem. Você sabe como foi a chegada dos italianos ao Brasil? A trajetória dos imigrantes, bem como as dificuldades enfrentadas no país, serão relatadas na 2ª edição do filme, Ilone di Vetro, L'Alba di un Novo Mundo. A primeira parte do filme foi gravada na Itália, na região do Vêneto. O representante italiano da produtora Venet Filme, que reside em Sobradinho há cerca de 7 anos, explica que uma das propostas do longa é mostrar os motivos que levaram os italianos a deixarem a terra natal. Partindo do ano 1797, quando a República de Veneza foi destruída e Napoleão I ganhou em cima a República de Veneza. O Vêneto e a Lombardia, onde fica Milão, foram vendidos, doados como presente ao Império Astro-Húngaro, desde 1814 até 1866, quando o Vêneto e a Lombardia passaram com o reino, o novo reino da Itália. Iniciaram, infelizmente, as impostas, sabe, que trabalhava, que era benestante, que tinha a terra, que tinha a casa, uma vida discreta, e iniciou perdendo tudo. Após perderem seus bens, milhares de famílias italianas decidiram emigrar para o sul do Brasil, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Em 20 anos, pouco mais, emigraram 950 mil pessoas. Quase metade da população decidiu emigrar. No sul do Brasil, precisava mão de obra. A região centro do Rio Grande do Sul, que também recebeu imigrantes italianos, foi a escolhida para as gravações. Gianfranco está visitando as cidades para fazer um primeiro contato e repassar informações à produtora Vene Tifilme. Santa Maria, Sobradinho, Jaguari e a Quarta Colônia estão entre os locais e gravações. O que a produção está procurando é uma situação virgem, floresta virgem, sabe, uma situação mais parecida com como era 150 anos atrás. O interior de Santa Maria, de Quarta Colônia, também de Sobradinho e de Ibarama, que são cidades, vamos dizer, entre abas italianas. A previsão é de que a equipe do filme venha ao Brasil no mês de maio, para uma primeira visita. O longa terá circulação mundial e a expectativa dos produtores é de que o lançamento ocorra em outubro. E o Canal Aberto encerra prestando uma homenagem ao tecladista Kate Emerson, mais conhecido por ser o líder do grupo Emerson, Lake Palmer. Ele faleceu na última sexta-feira, aos 71 anos. A banda fez sucesso nos anos 70, no cenário do rock progressivo, e Emerson se consagrou usando teclados Hammond e Moog, e tão pouco conhecidos, ou melhor, tão pouco conhecidos na época. A gente fica com imagens de uma apresentação do Emerson, Lake Palmer, em Gramado, na edição do Festival de Cinema, de 1997. Mais informações, você confere no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você. A gente fica com imagens de uma apresentação do Brasil. Mais informações, você confere no Jornal Segunda Edição, às 5 da noite. A gente fica com imagens de uma apresentação do Brasil. Música Tchau, tchau.